Agora o Ferboster já refilou o primeiro, trocado logo na sequência, fica no 4 contra 4 e o Coldzera tá aqui, vai encaixar a balinha, vai derrubar dois, Coldzera! CSGOfest.com, site perfeito para amantes de CSGO skins. Entre no primeiro link da descrição e aposte com segurança. Site 100% confiável e atualizado, novos sistemas de apostas e muito mais para vocês. Não esqueça de ir no primeiro link da descrição e ajudar o canal. Vamos, pronto, vamos lá. Então é isso, já começa o round ali, Felpera derrubou o Lux, mas o Fallen e o Coldzera acabaram sendo eliminados, Felp também cai na sequência e é 3 contra 2. Olha o Ferbster já veio pra cima, vai procurando, tomou bala na cara, Taquinho tá num 2 contra 1, hein? Situação complicada pra ele, SS tá ali na frente e o vice já vai eliminar. Eu tô lá. Detalhe então que a MIBR picou o mapa da NUC e a Cloud9 começa a TR, mas pera lá, o Ferboster já refilou o primeiro, trocado logo na sequência. Fica num 4 contra 4 e o Coldzera tá aqui, vai encaixar a balinha, vai derrubar dois, Coldzera busca o terceiro também e deixa o Kay Jumbi sozinho contra 3 jogadores. Round pistol excelente do nosso menino gelado pra tentar trazer esse round forçado. Ontem a MIBR ganhou todos os forçados da partida, assim, de segundo round, né? Então vem com essas pistolas muito fortes, mas olha lá. Kay Jumbi, Marotopos, Contagons, não conseguiu eliminação, pinou muito o Taquinho, não perdoa. Eliminação, farmar, ainda dá um upgrade no tornamento. E olha lá, verdadeiro, já buscando o Rush, deixando a equipe da Cloud9 na desvantagem. Ele que tá jogando muito com essa WP e aqui no mapa da NUC favorece bastante pra ele fazer esses piques, tentar buscar essa primeira eliminação muito importante desse lado contra a Tumoriza. Agora o Golden já veio, abriu pra cima do Felpira. O Motopi vai obrigar o Coldzera a sair, mas antes disso ele derruba o Kay Jumbi. Enquanto isso o Furmonster de BMP 9 já deu um no primeiro, vai buscar o segundo, mas é eliminado. Olha o Taco de costas, pega o Golden e consegue eliminação. É só o Vice contra dois jogadores da MIBR agora. Ele desce pelo duto, faz barulho, o Taco provavelmente ouviu essa montalentação. Agora abriu a portinha ali, vai fazer o plant da bomba, já tem noção disso, vai rotacionando a equipe da MIBR. O Valenzão trocou, hein? Trocou a WP pra LK. É isso, e o Taco já vem ali na direção do Vice. Valenzão vai fazer a smoke, a flashzinha, mas nem precisou, porque o Taco já veio pelas costas. Pega o Vice totalmente desprevenido, mais um ponto da MIBR, jogando muito bem desse lado contra o terrorista por enquanto. Vamos ver se ele consegue punir. Vai encaixar o dano, mas vai ser eliminado. Já deu uma calma pro Fallen, ele errou o disparo, puxa a K47, vem pra cima. Encontra a cabecinha, mas é trocado na sequência. Com o Gizera no clutch. Dois contra um, menino gelado. O Gizera é um monstro, já fez três eliminações numa rodada, garantiu o pistol round. Vamos ver se ele traz aí pra gente esse clutch. Tem defuse kit, tem uma flash, consegue trabalhar muito bem. E tem tempo ainda, isso que é importante. Vem aqui, agora fez barulho. Já foi explotado, clica na bomba, fica esperando. Vai se abrir a porta, vai encontrar, pega a eliminação. Pode fazer o defuse direto. Codezer, Automatic não confiou. Vai acabar o tempo, vai conseguir fazer o defuse. Eliminado na sequência, porém o ponto é da equipe da MIBR. Agora o Molotov vem pra cima dele. Belpera vai encontrar, vai encaixar o spray, derruba o vai-se trocado na sequência. É isso. A One Way dali do Perth fica muito boa. Ele consegue a eliminação, enquanto isso do outro lado a troca acontece. E vai dar o clique na bomba. Fallen pode sair da smoke. Kjumbi encontra o taquinho, é dois contra dois. Já ouviu ali a movimentação do Fallen. É verdadeiro que tá de AWP nesse retake, é meio difícil. A guy pode punir. Vai encontrar, mas o Fallen leva melhor. Kjumbi no dois contra um. Ele tem que buscar o clutch, se quiser garantir o ponto. Mas o Fallen é um monstro. Meu amigo, o que que faz o Fallen? Puxa a AUG, pega a eliminação e é 6x1 MIBR. Essas armas que se favorecem muito aqui no mapa da Nuke. Agora o verdadeiro errou o disparo. Mas no repique consegue a eliminação. O Coldzera e o Feira aparecem pra derrubar mais dois. O Felpera dentro da smoke do jeito que ele gosta. Derruba o Altimedic. E o Coldzera só finaliza o famoso 7x1 de cada dia, Roger. E o Rush já é um espião qualificado, né? Ele não é nem mais o agente 007. O agente 0010 nesse momento. Não conseguiu entrar no mapa ainda. Bom pra nós. Vamos do EBR. Vamos buscar esse décimo ponto. Agora a bela Molotov ali do Fer pra causar muito dano. A guy também veio num momento muito bom. Fallen fica procurando alguém dentro da smoke. Não encontra por enquanto. E a passagem pelo secreto vai acontecendo. Fer Monster faz a smokezinha ali. Felpera também já chega ali na cobertura. A equipe da Cloud9 tomou muito dano aí em dois jogadores pra fazer essa passagem. Pode se complicar. E olha a leitura da MIBR. Chama todo mundo pra cá. Felpera e Fer vão trocando as posições ali. A guy pode ser boa. Pode dar muito dano. Captura dois pokémons o Fer. Agora vem pra cima. Vai cachar o spray. Taco e Felpera derrubam dois. E o Felps tenta finalizar. Não consegue. É o Taco que busca eliminação. Décimo ponto da MIBR. E o Fer tá cheatado. E a primeira metade da MIBR. 13 a 1. Se bem pro último round. Esse armado do Cloud9. É a esperança aí. De fazer o segundo pontinho. Nessa primeira metade. E se não. Só na próxima metade. Mas se a MIBR vai ganhar o pistol. Já tá muito favorável. Pra fechar o mapa. Independente se ganhar o Fer desse round no MIBR. O pistol vai ser fundamentado. Pra poder fechar o game rapidamente. Então agora. Keijumbi faz a passagem pelo Duto. Fala em quase contra ali dentro da Smoke. Mas não consegue. Tem que tomar cuidado. Tá aqui agora. Keijumbi nas costas dele. Não sei se tem essa informação. Taco. Fica ali procurando. Tá tomando cuidado. Enquanto o Skull dizer é pego. Lá na região da rampa. Taco traz de volta. Puxa. Derruba três jogadores. Já complica muito. Olha o Keijumbi. Marutado vai trazer de volta. Golden pega o Felpera. Mais o Fer Monster. Ele tá marutado. Ele tá escondidinho. Pega a eliminação. Deixa o Keijumbi sozinho no round. Novamente situação de clutch. Dois contra um. E olha onde o Fallen já tá. Leitura de jogo sensacional. Tá esperando a rotação do jogador por ali. Já pega a eliminação. Primeira metade. 14x1. E Roger. Vamos fazer um breve intervalo. E já voltamos pra segunda metade. Da semana 5 da ECS. Eu sou o Kramer. Vou estar narrando junto com os comentários do Roger. Mas olha lá. Rush já tenta. Conecta o disparo pra cima do Felps. Fala um barulho do Keijumbi. Codezera vem rápido. Mas Keijumbi faz a troca na sequência. 4x2. Taquinho já encontrou o Golden. Não consegue eliminação. Agora sim. Aparece com o Fer. E já traz pra igualdade. Numérica. Porém o Weiss consegue trazer o round de volta. E vai eliminar o Fer. Ponto da Cloud9. E ganha novamente o Pistol. Roger. Começa a fazer sua execução. Agora aparentemente um exec em direção ao A. Fer. Monster já foi eliminado. Rush tá aqui dentro do bomba. E vai procurando. O Taco consegue eliminação pra cima do Keijumbi. É 4x4. Que que é isso? Cai todo mundo. Oltimatic derruba o Fallen. Mas é trocado na sequência. Agora é só o Golden. Contra 3 jogadores da MIBR. Já vai ser encontrado pelo Felpera. Não foi eliminado. Sai com 9 de vida. Fica muito complicado. E que que é isso? Cordizera derrubou o Felpera. E o Golden veio pra cima. Finalizado pelo Taco. 15º ponto. Pra fazer a passagem. Mas só facilitou a vida dele. E o Bisse aproveitou. Trazendo 3 eliminação. É isso aí. E como o Wesley Gummy Style mandou na nossa hashtag. Sem emoção não é MIBR. Não tem vitória fácil. Então MIBR levando até o último instante do jogo. Nada pelo A. Agora que a gente ouviu encontrado. O Hurt vai pegar o Codizera. Faz a troca na sequência. Bom, o Tobi vem pra cima do Golden. Aproveita pra crescer. Vale derruba o Taco. Mas é trocado na sequência também. 3 contra 2. O Bombe é da equipe da MIBR. Tem que garantir agora. Tem que fechar o mapa. Vai ser o Altimatic aí. Pra fazer o retake. Tá de AWP ali. O Altimatic. Vem vindo pra cima. C4 já tá no chão. Todo mundo marotado. Ninguém dá a cara. O Altimatic agora vai fazer uma HI muito boa. Pra cima do Phelps. Vice vai abrir pra cima dele. Consegue eliminação. 2x2. O Fallen derruba o Altimatic. Que o Fer finaliza pra cima do Vice. É round da MIBR. É jogo da MIBR. 1x0 nessa. Se não achar nada ali na região da fonte. Não aparecer ninguém. Provavelmente a entrada é B. E já tá fortalecido com 4 jogadores. E é isso mesmo. E olha lá. A Codizera já deu o confronto. Foi eliminado pelo Rush. Que dessa vez já saiu matando alguém. Mas o Phelps fez a troca na sequência. A K-Jumbi também veio aqui pra vingar seu companheiro. E começa no 4 contra 3. Fala encontrado pelo Vice. Taco é derrubado também. E agora é só o Fer contra 4 jogadores da Cloud9. Já dá uma azedada pra equipe brasileira nesse round de pistol. Porém. A gente viu que a Cloud9 ganhou os 2 pistols do último mapa. Né, Roger? É o pistol da Cloud9. Eu vou dizer. Tá fino. Tá ganhando. Tá sempre fazendo aproveitamento. Até o momento. Porque dificilmente o Fer vai ganhar esse clutch. Principalmente tá sem defuso. Tá sem nada ali. Só com aquela USP. Aqui ó. O teu. Arroba Jess C da Silva. Mandou que você tá caindo mais que o Neymar na Copa, Roger. O que é isso? Caiu uma vez só, rapaz. O Neymar caiu todo momento. É. Uma comparação esdrúxula nesse momento. Falem. Agora que a WP nesse round, né? Já consegue puxar a verdinha. Busca o primeiro abate. Enquanto isso, o K-Jumbi escapa com 7 de vida ali. Vai sobreviver. Mas por um fio somente. Um minuto e vinte. Agora o round armado. É o round que a MIBR precisa brilhar. Começar a trazer o jogo de volta. Fer. Muito agressivo. Vem aqui. Aproximando na região do banheiro. Tentando encurtar a distância. Tentando surpreender a equipe do Claudião, né? É um Claudião que faz tempo aí que não aparece muito a renovação do cenário, né? E na ICS, todas as semanas não conseguem encaixar muita coisa. Essa semana é muito decisivo pra eles, né? Tá na melhor colocação até o momento. Mas já tá com o mapa atrás na desvantagem do BBR. É, eu diria que esse Claudião tá meio Claudinho, né, Roger? Não tá engatando muito bem. Quem tá engatando é o Fallen. Já buscou mais um abate. Fer vai tentando marotar aqui na região do banheiro. Desculpa. Phelps consegue eliminação pra cima do Golden. Olha lá. O Fer pega o primeiro de lado. Vai sobrar só o Kjumbi com sete de vida. Já foi explotado. Vem todo mundo pra cima dele. É vinte segundos. Aparece o Fer pra finalizar. Primeiro ponto da equipe da MIBR aqui. Garante o round armado. Do Outméticos. É, o bom que o Golden não tem colete, nem o vice, né? O Kjumbi não tem colete. Mas já tá muito bem ralpado. É, complicou já, né? Pra esse primeiro... Esse começo de round aí pra ele, né? Agora finalizando, tentando fazer esse pezinho surpreender. Mas eu acho que não vai achar nada. O MIBR vai fechar o round tranquilamente novamente. Flashzinho ali acabou cegando o seu próprio time. Olha o Fallen tentando marutar. Muito avançado. Vai encontrar o Golden. Vai finalizar. Tem dois jogadores pela direita. O Firmoster tá na cobertura. E o Fallen vai aparecer. Vai derrubar o Kjumbi. Vai garantir o segundo ponto da equipe da MIBR. Esses piques ousados, né? É um pixel que não é muito comum de AWP. E dá certo. Consegue eliminação. O Fallenzão já coloca a MIBR na frente, então. Vai vindo aqui em direção à liga. Tem que tomar cuidado pra não ser sanduichado. Agora o Outmetic tá descendo a escadinha. O Fallen é muito abusado. Consegue mais uma kill. Deixa a MIBR num 5 contra 3, hein? Muito boa a movimentação do Fallen. Agora o pezinho. Felps garante que a gente vai pra cima do Golden. O Kjumbi apareceu lá na liga. Conseguiu a kill pra cima do Fallen. Porém, tá numa situação complicadíssima. E agora a equipe da Cloud9. Fallen causou um estrago muito grande. E o pezinho do Felps ali, sensacional, né? É, o Fabio busca aquela eliminação ali pela região da ligação. Já consegue fazer outra. Já também o Felpeira cobra. Deixando no 5x2 mais o Fallen Kai, né? Então, 4x2, muita vantagem no IPR. Vai tentar fazer essa rotação aí pra região da B. Mas tem dois jogadores ali, né? Que é o Takold, né? Aquela duplinha dinâmica que a gente gosta. Que sempre tá encaixando aí muito bem. Seja no ataque ou no defesa. É isso. Nossa dupla. Mas ficaram duplos cegos. Não encaixa o spray aqui o Vice. Foi derrubado pelo Taco. O Taco puxa a mira pro Kenjumbi também. Terceiro ponto da MIBR. Então, é acompanhar, né? O chat passa muito rápido. Não dá pra ver direito. Agora, olha o Fer. Apareceu. Derrubou o Vice. Tem ali o Golden pra tentar fazer a troca. Não consegue rápido. Fer agora já teve o seu posicionamento esgotado. A flash é boa. Ele finaliza o Golden. É trocado na sequência. Mais dois pra um. Tá ótimo, né? Tá excelente, né? Já traz a vantagem numérica. E também já quebra um pouco a Claudinei. Que fica um pouco perdido no round, né? Vai tentar achar algum erro da MIBR. Pra tentar trazer essa igualdade numérica até a vantagem. E olha o verdadeiro. Tá cravado. Errou o disparo por pouquinho. Kenjumbi sai com vida desse lance. Mas vai ser complicado pra Claudião fazer qualquer entrada, né? Tem duas Smokes, duas Flashes. Então, vão arriscar aqui pra cima do B. Mas o Taco tá esperto. Flashzinha pro Taco. Pega o Outmatic muito cego. Tem dois jogadores vindo ali na região do cimento. Ele já vai encontrar, mas vai ser eliminado. O que que é isso, Falem? Que puxada de mira. Eliminação sensacional. Fermonster já chega. Ele que tá de AWP nesse round. Cordizeira não. Encaixa o spray e é eliminado. Situação vai complicando pra MIBR. Fer tenta ali o disparo dentro da Smoke. Não acerta o Felpera. Derruba o primeiro. Derruba o segundo. Outmatic consegue trazer de volta. É um contra um. É duas AWPs. Fermonster tem essa responsabilidade. Ele tem defuse kit. Foi encontrado. Não viu? Passou reto. Meu Deus, o tempo vai passando. O Outmatic agora é encontrado pelo Fer. É ponto da MIBR. X1 de AWP. Não deu pra ele não, hein? Muito dano. Deixou o Golden ali com 74 de vida. Ele já vem pra cima. É o Fergod. Ele é brabo. Ele não quer saber de nada. Ele já encontrou o primeiro. Falem derruba o Golden. Sabem da informação. Sabem onde o Outmatic tá. Já entregou o seu posicionamento. Esse boquizinho vem pra ali. A Molotov também. Já clica na C4. Agora o Falem. Fermonster tem que tomar cuidado. Não pode deixar o Outmatic pegar. E vai acabar o tempo. O Outmatic vai deixar. É ponto da MIBR. Então é isso. Último ponto da primeira metade, hein? Em breve teremos intervalo entre metades. Mas enquanto isso, Coldzera já pega a primeira eliminação. Taco é trocado. Pelps. Que que é isso, meu amigo? Joga muito de algo e busca duas eliminações. E deixa no 3 contra 2. Agora o Golden já pegou a movimentação ali do Fergod. Ele que é um jogador muito agressivo. É um jogador ousado. Já tá lá na base TR. Golden fica procurando ele. E ele já passou pro outro lado, né? De braudinho do Fer ali. Agora vai tentando encontrar. Mas é driblado também. Fica um procurando o outro. Ninguém se acha. E o Hald vai continuando. Agora o Ferben se aproximando. Ele tá muito perto desses dois jogadores. Ele pode punir muito bem, né? Tá preocupado o Golden ainda com esse posicionamento do Fer. Mas ele tá lá no parquinho. 50 segundos no relógio. Tem que jogar a equipe da Cloud9. Se você quer que a gente leia a sua frase. Interagir com a gente aí no intervalo. Manda lá no Twitter. Hashtag ECS na BTS. Manda a sua frase. Que daqui a pouco a gente já conversa com vocês. Porque aqui está acabando a primeira metade. 30 segundos. 30 segundos. Ficando sem tempo. A Claudio Nair escolheu o Bomb, né? E o Bomb tem dois defensores ali. É isso. Pelpeira no Malrotano. Já pegou o primeiro Pelpeira. Ele já tem três eliminações. Golden consegue fazer a troca. Vai ter que jogar um clutch. 2v1. Nossa, mas o smoke foi essa. Efeito borracha ali, né? Jogou a smoke de volta. Vai smocar aqui não. Falem. Já toma muito dano. Mas já é encontrado. 8 segundos. Vai clicar o Fur Monster. Vai aparecer. Vai finalizar. 11 a 4 para a MIBR. Então, sai vitoriosa nessa primeira metade. Com uma primeira metade expressiva, né? Quem estava na B já passou na A. Que foi exportada de região da fonte. Exatamente. Muito interessante o setup padrão aqui da Overpass. Importante para você ganhar informação da equipe adversária. Aproveitar aqui esse comecinho de round. Mandar um abraço para o Matheus Hiperville. Filhão aí do Márcio. Mandou um abraço. Muito legal. Pai e filho acompanhando a nossa transmissão aí, Roger. É, mandar. Então, esse abraço para você, meu querido. A pessoa apertando novamente a Babi. Babi viajou para Aracaju, né? Ela vai fazer um evento lá. Ela volta em breve, tá, pessoal? Gente, infelizmente a Babi não está aqui com a gente hoje. Mas logo mais está aí, como ela diz, nas narratividades, né? Mas ela mandou um penta beijos para vocês, hein? É, verdade. Penta beijos. Então é isso. Road Pistol ainda muito paciente por parte da equipe da MIBR. Muito estudado, né? Vai chegando aos 40 segundos no relógio. Eles usam seus utilitários aqui em direção ao B. O Taco vem fazendo a entrada. Mas aparentemente é fake, porque a entrada é lá pelo A. O Golden já pegou a informação. Vai ser pressionado. O Ultimate derruba o primeiro. O Super Monster é quem foi encontrado. O Phelps faz a troca na sequência. Ultimate derrubado. O Phelps entra muito bem. Duas eliminações. Clica na bomba. O Vice tenta os disparos na Smoke. Não encontra ninguém. C4 no chão. KJ1B ali já tomou muito dano também, Roger. Vai complicando demais a situação da Cloud9, que tem que trabalhar nesse retake. Coldzera vai abrindo. Já vai encontrar o Vice. Vai conseguir a kill. O Phelps ainda está vivo. Ele que conseguiu duas eliminações nesse round. Vai para cima. Mas vai ser eliminado. Tem que tirar a cara agora. Não pode vacilar. Coldzera fica brincando. Fica no strafe. Deu muito dano. Vai encontrar o KJ1B agora. Vai ser abatido. Dois contra dois. Porém, o Takumaroto consegue a primeira kill. Agora é só o Rush. Ele fica perdido. Vai para lá. Vai para cá. Não consegue fazer o defuse da bomba. Vai passando tempo. Vai ser pressionado. O Takumaroto consegue a kill. Décimo segundo ponto. Finalmente a MBR venceu um pistol round. A gente sabe muito bem do potencial da MBR. Vamos ver se é sempre a execução agora. Tanto então vem ao mid. Mas o que é o A. Da B. Vai fazer aquela passagem. Agora o Golden avançado. Pega kill para cima do taco. Mas é trocado na sequência. Essa é a vantagem da MBR jogar num 4 contra 4. No mapa do Overpass. É um mapa que tem bastante possibilidade de rotação. Deitado. E olha a flash perfeitinha para derrubar o Automatic. E também o Fallen pegar o KJ1B. Agora vai ser. Já vai ser encontrado. Felpera dá bala na cara dele. É só o Rush. É contra 4. Que é o décimo quinto ponto da MBR. O Phelps fecha ele. Duas eliminações para ele nesse round. E temos então 8 match points. 8 match points. É praticamente quase o mesmo número de match points do round passado. Mas espero que dessa vez não tenha tanta emoção. Vejo já a MBR fechando esse round. Pelo armado que a Cloud9 traz. Não consegue trazer tudo. As armas mais perigosas. Só a WP e a AUG. Famás pode dar um pouco de trabalho. Mas a pistola bem frágil. Tem que predominar esses 5 assaltos da MBR. Fechar o game logo. E passar para a final. Exatamente. Vamos ver se a MBR garante a vaga na final. Que acontece sexta-feira, 6 horas aqui no canal da BTS também. Amanhã inclusive temos outra semifinal. Que é INTZ contra Team Liquid. Então todo dia e noite vocês acompanham aqui na ECS na BTS. Agora Golden já foi encontrado pelo Fur Monster e o Taco. Sai na frente. A equipe da MBR tem a vantagem numérica. Tem a vantagem bélica. Tem tudo para fechar o jogo nesse round. É só não vacilar. Eles tem que juntar, fazer execução. E aparentemente é isso que vai rolar em direção ao bombe da B. E aproveitar essa pequena brechinha. Aí a MBR consegue aproveitar e explorar o lado do fundo. Coisas que o Claudinei não fez. E está levando vantagem. Então a MBR já começa então. Trapper check kill. Vantagem numérica como você disse. E todas as vantagens. Vamos lá. E olha lá a entradinha pelo B. Phelps leva a melhor para cima do rush. Já vem a tropa por aqui. MBR vai fazer o domínio no bombe. Tinha três jogadores da Claudinei em direção ao A. E fica fácil de fazer o plant. Agora o Team Magic vai tentando encaixar as balas. Não consegue. Fear leva a melhor. Já vai sem contar o KDB. E o Phelps finaliza. A MBR vence o jogo. Garante a vaga na final. Vai jogar com... Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now. I don't ever want to be alone. I don't really ever feel at home. On my own. In the zone. That's the only way I know. Feeling low. About to blow back up. Here I go. Never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more respirin'. I don't think I'll ever let you in. Easy.